Embora existam cerca de 20 mil espécies de abelhas, apenas 5 delas têm capacidade para produzir mel. Você quer saber como elas fabricam mel? Neste vídeo do Nossa Ecologia, explicamos todo o processo, desde a sua produção pelas abelhas até a extração feita pelos apicultores. Fique com a gente para saber todos os detalhes! O processo de formação do mel começa no momento em que as abelhas operárias saem da colmeia em busca de flores com néctar abundante. Quando encontram, elas tomam o néctar com sua extensa língua. É importante notar aqui que o néctar é um líquido com açúcares que as plantas secretam para atrair insetos polinizadores como as abelhas. Assim que elas pegam o néctar, armazenam o líquido temporariamente em um reservatório de néctar, que é diferente do estômago que usam para se alimentar. O retorno à colmeia Com o reservatório de mel cheio, as abelhas voltam para a colmeia. Aí, com uma dança curiosa, indicam às suas companheiras onde estão exatamente as flores que encontraram, para que possam recolher todo o néctar possível. Em seguida, as abelhas esvaziam seus reservatórios de néctar, distribuindo para outras abelhas que vão processá-lo. Elas vão engolir e regurgitar o néctar várias vezes, por cerca de 20 a 30 minutos, para que ele perca a umidade. Além disso, são adicionadas algumas enzimas presentes em suas bolsas de néctar. Antes de continuar, vamos fazer um rápido quiz. Quanto tempo você acha que o mel dura, ou seja, qual seria a sua validade? A. 5 anos B. 10 anos C. 15 anos Ou D. Não estraga Qual você acha que é a resposta certa? Pense bem, no final do vídeo a gente te dá a resposta. Armazenamento nos favos de mel Quando está com a consistência certa, as abelhas armazenam o líquido resultante nos favos de mel. Ainda não podemos chamar esse líquido de mel, pois ele ainda precisa perder um pouco mais de umidade. Para fazer isso, as abelhas movem suas asas sobre os favos, até verem uma consistência adequada, que geralmente é quando alcança uma taxa inferior a 20% de umidade. Isso impedirá a fermentação. E finalmente, quando finalizam a produção do mel, elas selam ele com a mesma cera com que fazem o favo de mel, com uma fina camada chamada opérculo. Como as abelhas produzem mais mel do que precisam para elas mesmas, uma certa quantidade pode ser extraída, desde que se deixe alimento suficiente para que possam consumir. Vamos ver agora como os apicultores fazem a extração do mel dos favos. A extração do mel Quando o apicultor coleta alguns favos de mel, a primeira coisa que ele faz é destampá-los, ou seja, retirar a fina camada de cera que protege o mel. Isso pode ser feito com facas especiais ou com máquinas com lâminas chamadas máquinas desoperculadoras. Depois de retirada a camada, os favos são colocados em um extrator. Trata-se de uma máquina que faz os favos girarem rapidamente, de forma que a força centrífuga seja responsável pela extração do mel do favo. Por fim, o mel extraído e armazenado em pequenos reservatórios é deixado em repouso por alguns dias. Dessa forma, se restar alguma impureza, ela pode ser eliminada por decantação, uma vez que o mel, sendo mais denso, fica no fundo, enquanto as impurezas sobem à superfície. E voltando à pergunta que fizemos antes, você já pensou sobre a validade do mel? A resposta correta é a letra D. O mel retém todas as suas propriedades benéficas por muitos e muitos anos, portanto, podemos dizer que ele não vence. Na verdade, já foi encontrado, inclusive, mel de até 3 mil anos, em alguns túmulos de faraós em perfeitas condições, pois era comum embalsamar os grandes líderes do Egito com esse precioso produto das abelhas. E agora, conta pra gente, você já viu pessoalmente um favo de mel? A gente se encontra no próximo vídeo do Nossa Ecologia! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho